A Caçada da Rainha é uma festa popular de Colina do Sul há mais de 100 anos e que ela cresceu depois desse encontro. E aí as pessoas começaram a aparecer e começaram a conhecer a Caçada da Rainha há mais de 10 anos. Quanto à história que D. Pedro tendo que viajar para Portugal, a princesa Isabel assumiu o comando do Brasil e cá, com muita pressão dos compradores de cana-de-açúcar, os compradores de café, eles pressionavam que se não acabasse a escravidão, que eles pararam de comprar o produto brasileiro. Quando estava bem próximo do seu pai retornar ao país, ela temendo a represária do seu pai, ela pegou seus cavaleiros e se escondeu no mato. Quando ele retornou ao país e ele aprovou sim o ato que ela tinha tomado, que ele não fez porque não teve peito, e pegou seus cavaleiros e foi procurá-la também no mato. E cá, os escravos prepararam essa dança chamada Batuque da Rainha para aguardar a chegada da princesa. Na nossa cidade acontece que a rainha esconde realmente no cerrado e os cavaleiros, 200, 300 cavaleiros, vão procurá-la no mato. Quando encontra, solta foguetes e chega na cidade. E está acontecendo esse Batuque aí, na realidade, para 3, 4 mil pessoas. E parece que é um carnaval no Rio de Janeiro. E começa desse jeito. Vamos! Batuque da Cozinha 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 Obrigado.